É o doutor Milton Lima, né? A fazenda se chama Buritizinho, está situada no município de Silvânia, Goiás. Na introdução aqui, como eu já falei, o site foi realizado na fazenda Buritizinho, né? Em Silvânia. A empresa atua na produção de grãos e na pecuária. Mas o foco da empresa é a agricultura, como soja, milho e girassol. A carne produzida é destinada apenas para o reveitório da empresa. A fazenda tem um total de 2.450 hectares cultivados, utilizando o sistema plantio direto. Ela emprega no total 16 funcionários fixos, sendo a estrutura formada por um gerente, um técnico agrícola, um secretário, 6 operadores de tratores e implementos agrícolas, 2 responsáveis apenas para fazer aplicações nos pulverizadores, 2 responsáveis pelo plantio, 2 responsáveis pelo procedimento de colheita, sendo que um deles é o gerente, 2 motoristas das carretas, sendo um o responsável pela dosagem dos insumos agrícolas, dando continuidade, também tem 2 mecânicos, os 2 é operadores, 2 vaqueiros, 1 é operador, 4 responsáveis pelo serviço gerais da fazenda, e 2 pessoas dessa equipe são responsáveis por controlar o secador e todos os outros maquinários na época da colheita, como máquina da limpeza dos grãos, e armazenagem dos grãos. Desses 4, 1 é operador, 1 é motorista, e o outro é vaqueiro. E por último, não menos importante, 2 cozinheiras e 2 faxineiras. Como já falei, não, não, nessa parte eu não falei, o dono da fazenda é formado em agronomia, desenvolve muitas atividades de coordenação dentro da fazenda, A produção da fazenda é destinada a inúmeras empresas, como a MUMB, por exemplo. O estágio foi realizado em uma carga horária de 160 horas, sendo 8 horas diárias e 40 horas semanais. Agora falando sobre o objetivo do estágio, foi a realização e aplicação prática dos conhecimentos técnicos apresentados no curso técnico em agropecuária, permitindo a minha consolidação dos conhecimentos na área. O estágio me deu uma visão muito mais ampla sobre a área que eu pretendo atuar, me dando mais certeza ainda que estou certo da minha escolha de atuação, e com certeza havendo possibilidades de portas de empregos futuros. Como já estava em oportunidade para mim, ano passado, assim que eu terminei o meu estágio, ele fez uma proposta para mim trabalhar lá, durante apenas a safra. Não é um trabalho na minha área, mas já é um começo, e nessa safra agora, 2021, 2022, safra da soja, ele fez outra oportunidade para mim, na qual eu aceitei e estou lá na fazenda. Agora, falando sobre a revisão de literatura, sobre a soja, né? Na safra de 2020 e 2021, a área plantada foi de 38.926.000 hectares. Na safra de 2021 e 2022, apresentou um incremento no valor de 40.399.200 hectares, um crescimento de cerca de 3,6%. Já no ano de 2021 e 2022, a produção estimada será de 140,5 milhões de toneladas, mantendo o país como o maior produtor da oleaginosa. Na safra de 2020 e 2021, a produtividade foi de 3.528 quilos por hectare. Já na próxima safra, né? Agora, reduzirá para 3.478 quilos por hectare. Esses dados são todos da Conaglin. Essa imagem aqui, eu que retirei ela durante o estágio, essa daqui é da internet. Agora, falando sobre o milho, né? Nas três safras. Aqui está 22, mas é 21. 2020, 2021, foi uma área plantada de 19.931.900 hectares. 2021-2022, a área plantada foi de 20.943.700 hectares, um crescimento de 4,8%. Na safra 2020-2021, a produtividade foi de 4.367 quilos por hectare. Já nessa safra agora, a produtividade aumentou para 5.391 quilos por hectare. Valores estimados, né? Também dados da Conaglin. E está alguns anexos. Agora, sobre a terceira cultura de girassol. Na safra de 2020-2021, a área plantada foi de 31.700 hectares. Na safra de 2021-2022, reduziu ligeiramente no valor de 31.200 hectares. A produtividade no ano de 2020-2021 foi de 1.143 quilos por hectare. E agora, de 1.669 quilos por hectare. Na safra passada, a produção foi de 36.200 toneladas. E nessa agora, na ordem de 52.100 toneladas. Também dados da Conaglin. Agora aqui, falando sobre fitossanidade. Fatores responsáveis pela perda de produção representados por fatores abióticos, né? Déficits ou excesso de nutrientes, temperatura, úmidas e chuvas, né? Fragas, agentes nocivos representados por insetos, araquídeos e outros, né? Doenças, também agentes nocivos provocados por fungos, bactérias e vírus. Nematóides e fitopatogênicos, né? Plantas daninhas, plantas nocivas, competidoras com as plantas cultivadas. Escuto nutrientes. Ainda na revisão de literatura, o Brasil é o maior produtor mundial de soja. A importância dela, né? Ponte de proteína para a criação animal, produção de óleo vegetal, ou até mesmo na produção de biocombustíveis. A soja emprega pessoas ligadas direta ou indiretamente. Cerca de 1,4 milhões de empregos que contribuem para a economia local e regional. A cadeia produtiva da soja, cerca de 243 mil produtores. Que são os produtos fitossanitários utilizados no controle da fazenda. Lógico que são muitos, mas eu coloquei apenas 3. Fungicidas, né? Controle de doença. Eu tenho certeza ainda. Parrudo BR e Fox. Eu peguei a imagem de cada um e coloquei no slide também. Inseticidas, né? Controle de pragas. Perito. Urtenza 600FS. E o Connect. Herbicidas. Controle de plantas daninhas. Sumizinho 500SC. Select. E o trimestre Gold. Agora, já falando sobre as atividades desenvolvidas durante o estágio, eu realizei o monitoramento da lavoura, né? Dessa forma, eu acompanhei o desenvolvimento fenológico da soja, da cultura da soja. Acompanhei também a aplicação dos produtos fitossanitários. da mesma forma, realizar algumas manutenções nas coletadeiras, bem como nas plantadeiras também. Também foi realizado abertura de covas e distribuição de morões para montagem de cercas. Abate de um bovino, né? Como eu falei, a produção é destinada apenas ao refeitório da empresa. Abate de um suim, da mesma forma, é destinada apenas para o refeitório da empresa. Descarregamento das carretas de ureia. Tratamento de sementes. Tratamento de sementes foi apenas uma demonstração, já que quando eu realizei o estágio, todas as sementes já foram todas tratadas. Descarregamento e empilhação de lenha também foi realizado a fim de abastecer a fornalha. quando a soja vem com muita umidade, né? Também foi realizado manutenções nos tratores. É isso que eu já falei. Essa foto aqui, esses anexos, é eu realizando monitoramento, né? Aqui está algumas variedades da falsa medideira ocorrentes em soja, né? Os mais comuns. aqui é o desenvolvimento fenológico. Esse aqui é caracterizado pelo estágio reprodutivo, R1, né? Aqui, já nessa imagem lá direito, algumas pragas da cultura de soja. Aqui temos o percevejo barriga verde, né? Xelopes furcados, que é o percevejo marrom e os títulos zeros, que é os ovos dele com a aplicação pela lupa, né? A lupa não é tão boa assim, mas dá pra identificar. E ênfase do marrom acastanhado, confundido a partir dos ovos. Aqui está algumas lagartas desfoliadoras da soja. Primeiro aqui temos a falsa medideira e sódei que se incluem. A B aqui tem uma lagarta do cartucho, né? A espodópria fugipeda. A C aqui tem a espodópria cosmióides. E aqui, novamente, a falsa medideira é um estado mais avançado de crescimento, né? Aqui temos a sintomatologia do morfo branco na soja, causada por esclerotina, esclerotina 1. Aqui na letra A temos os apotérsios, né? Do tipo apotécial. Apodrecimento aqui na letra B. Colapsos das artes. A C temos a podridão glicelial e no colo das plantas. Aqui temos o sintomatologia do milde da soja, causado por peronospora manchurica. Também temos a clorose na face adaxial, sinais palios e marrons e marrons na face abaxial. E já nessa outra imagem temos a interação de micro-organismo na cultura da soja, sintoma de arrocheamento e necrose do colo causado por fusário, né? na B temos a necrose, deserguras primárias e secundárias ocasionadas por coleto autodíquio contra a quinose, né? Aqui temos o nodo distribuído nas raízes da soja com presença das coxunilhas, né? que não dá para ver direito, mas tem presença nas coxunilhas nessa raiz. Aqui as atividades desenvolvidas, né? Aqui foi realizada a manutenção, regulagem e lubrificação da plantadeira. Aqui essas imagens foram tiradas na abertura de covas e distribuição de morões para a montagem da cerca quando foi realizado o treinamento. Aqui já a gente também realizou um treinamento de escarneamento do novilho Nelore, né? Depois foi realizado um ensacamento. Nessa outra imagem aqui já o procedimento de carregamento dos bags de ureia para o interior do paiol de armazenamento. Eu ficava em cima dos caminhões quando as alças do bag não enxeram para a carregadeira. E essa última imagem já apresenta a linha empilhada para a fornalha, né? E as dificuldades vivenciadas quando eu realizei o estágio a gente estava tendo aula remota. No entanto, além da internet da fazenda não ser das melhores que é a dificuldade de conexão, né? Acabou atrapalhando o meu desenvolvimento durante as aulas com isso dificultando o meu aprendizado. Também porque estava difícil consolidar as duas coisas. A falta de conhecimento na parte de produtos fitossanitários também foi uma dificuldade encontrada. As considerações finais aqui, né? antes do estágio eu já tinha pensado muito sobre trabalhar em áreas voltadas para o agro e o estágio me deu uma visão muito mais ampla fazendo com que eu tivesse ainda mais certeza que a minha escolha de situação está certa. Eu considero que o estágio é a primeira porta que se abre tanto para o mercado de trabalho quanto para se ter certeza da formação pretendida e acredito que aproveitei o meu máximo e dei o meu melhor de mim fazendo com que portas continuem abertas para quem sabe futuras oportunidades na mesma empresa mas primeiro eu pretendo cursar agronomia e só depois que concluir atuar na área ou quem sabe dependendo das oportunidades trabalhar de alguma forma autônoma, né? Então, algumas referências e é isso Sem micrófone Obrigado, Gabriel pela sua apresentação e pela sua documento que você me enviou gostei muito da maneira como você registrar e comprovar suas atividades que você estava fazendo teve duas fotos que você apareceu eu sou meio contra quando você aparece na foto a favor de você mostrar o procedimento você colocando pano de batida teve uma hora que você estava tirando algumas fotos lá mas eu gostei muito da sua estratégia você viu que eu fiz uma série de interferências isso é aquilo que cabe a mim tanto na sua apresentação quanto no seu trabalho escrito mas com mais com a função de incentivar então tem muito desses registros que você apresentou e fico muito feliz de do estágio ter despertado em você um gosto de querer trabalhar com agro de continuar querer fazer um curso de agrovanomia e isso faz sentido todo o processo tanto o conhecimento técnico que você faz aqui dentro institucionalmente falando e saber que o estágio despertou coisas em você fez você entender certos contextos que você apresentou que você estudou na sala que talvez ficassem soltos isso me deixa muito feliz eu espero que você entre aqui em Urutair e que eu possa dar aula para você e que você seja me orientado já estou te caçando antes de você entrar venha trabalhar comigo com fico-patologia você vai ver você vai sofrer mas você vai gostar então eu vou para a segunda parte da apresentação e aí fiquem Ana ou Luciano quem quiser começar fiquem à vontade vamos lá então primeiras damas Ana pode começar boa tarde boa tarde a todos parabéns Gabriel pela apresentação igual o Milton falou dá para ver que de fato você mesmo esteve envolvido nessa apresentação de forma que você fez de fato e aí eu tenho só algumas ressalvas aqui em relação ao seu trabalho vou te enviar as correções que eu fiz no texto por e-mail e aí depois você dá uma olhada lá em relação a parágrafo às vezes você colocou uns parágrafos com duas frases uma frase só então às vezes dá para você linkar isso não deixar tão solto assim e montar um parágrafo mais robusto que fica melhor a questão do texto eu gostei muito da sua apresentação você transpareceu muita calma ao falar às vezes não está mas pelo menos transpareceu que você estava bem calma você falou que lá eles trabalhavam com soja milho e girassol mas você chegou a participar de todas essas culturas como é que foi? porque você falou mais aqui só mais da soja do milho e do girassol não tinha tantas fotos você fala para mim só para saber mesmo como que foi essa experiência quando eu realizei o estágio foi só na cultura da soja mesmo fazendo também produz mas eu realizei o estágio só na cultura da soja o girassol e o milho seriam plantados subsequentes mais tarde e ele não estava lá se não me engano o girassol foi no mês de maio abril que começa a fazer plantio sabe? sim o girassol lá geralmente eles não plantam sabe? foi só o ano passado eles plantaram se eu não me engano foi nem 100 hectares como eu voltei a trabalhar lá agora né? sim eu decentei lá e falou que a produção foi só de 40 sacos por hectare de girassol mas tanto do milho como do girassol eu não participei assim na parte escrita às vezes você repetiu muito né? safra 2020 2021 aí depois você passava para a safra 2021 2022 e aí voltava de novo para a safra 2021 2022 então assim o conselho que eu te dou também lá depois eu vou te mandar lá a parte escrita né? é que você fale de uma né? e não precisa de ficar repetindo e nem voltando igual você fez aí você coloca todas as características né? da safra 2021 e depois você vem e fale né? da 2021 2022 que eu acho que vai ficar melhor assim a compreensão e as atividades desenvolvidas lá né? você fez um entoramento e como é que foi para você se identificar essas essas pragas né? teve algumas doenças também o que que você teve como perspectiva em relação ao curso né? que você fez você formou né? fez uma formação técnica quando chegou lá no campo e se deparou né? com essas adversidades o que que você achou na identificação como é que foi para você? você acha que que foi fácil ou foi? então a gente realizava um plano de batida né? um meio comum é o negócio que eu tive mais dificuldades foi na hora de identificar lagartos tem que olhar bem as características né? para confundir elas parecem muito sim uma coisa que eu gostei muito durante o estado e você teve alguma ajuda? você teve algum auxílio né? em relação às doenças também? identificação? eu a gente andava em moto nas lavouras ele me ajudava eu gostei das suas fotos também né? tem alguns a questão da legenda aqui também eu marquei aqui no texto e e você falou que esse estágio você está trabalhando lá no mesmo lugar? é eu realizei na safra 2020 né? é assim que eu acabei eu fiz uma proposta de trabalhar lá mas não é nenhuma nenhum serviço na área que eu estou me falando mas né? né? e agora novamente ele entrou em contato comigo e fez outra oportunidade para mim para mim e fez essa foi a melhor aí ele falou que tem um oportunidade para terminar depois que eu concluí o meu curso e é isso muito bom e qual a diferença assim que você viu de perspectivas né? antes de ser estagiário e agora sim como funcionário né? o que você achou? o que você está achando? ou você ainda está lá? ah é estagiário a gente chega meio sem experiência como na rotina na fase mas depois a gente vai se acostumando com a rotina né? gostei muito muito bom é nessas fotos aí de identificação né? que você reparou a integração dos micro-organismos e tal é assim quando vocês chegam lá quais são os parâmetros que vocês usam assim de classificação de visualização para chegar no diagnóstico assim das doenças mas é só visualização mesmo só visualização a olho nu mesmo sabe? sim mais nesse sentido mesmo já com as empresas que prestem serviço de pesquisa né? fazendo aí quando estavam acontecendo tipo assim com a na marcha na proposta pega para fazer a amostra e os agrônomos que prestem para essa empresa não certo bom eu fiz algumas considerações no seu texto escrito e aí eu vou te enviar primeiro parabéns pela sua apresentação e que bom né? que você se interessou nessa área né? e pretende aí seguir né? nessa área do agro aí então parabéns novamente é só algumas considerações mesmo em relação ao texto eu vou te mandar que aí você faz a correção de acordo com o Milton aí e aí vocês dão uma analisada depois certinho obrigado boa tarde a todos parabéns Gabriel excelente apresentação percebi você pode falar que não mas achei sempre bastante calmo né? vi algumas apresentações aqui de faculdade pessoal nervoso você foi bem calmo apresentou o que foi seu estágio que você vivenciou né? que não foi também só a parte técnica você ajudou a fazer cerca ainda matando o vilho né? eu tive a oportunidade que eu fiz um estágio no técnico também que catei pedra catei toco então acho que estágio é tudo isso né? você tá construindo o seu perfil profissional você tá no meio de pessoas então a convivência você não tá só na parte técnica você tá ajudando ele na fazenda você tá convivendo eu acho que toda experiência vivida é válida né? tudo vai te ajudar depois crescer pessoal profissional né? eu tenho alguns não sei lá correções mas algumas ideias aqui no seu texto posso passar depois pro professor Milton se você estiver de acordo enriquecer um pouco mais talvez o sumário né? algumas citações uma parte mais técnica né? algumas frases que eu acho que pode ser resumida transformando uma parte voltada mais para o meio técnico eu vi você apresentou que você acompanhou a aplicação de fungicida né? acredito que a sua fazenda não foca muitas vezes na avaliação de fungicida até porque isso faz tudo aplicação preventivo né? mas eu vi que você acompanhou fez pão de batida então você acompanhou as avaliações de inseticida eles te passavam te ensinavam qual que seria o índice de dano o índice de lagartas quantos lagartas você tinha que encontrar para entrar com alguma aplicação eles te passavam algumas informações assim? não essa parte de defensivos agrícolas foi a parte que eu tive mais dificuldade eu até peguei agora que eu voltei lá eu peguei a bula de todos os defensivos que estavam lá dentro me dava uma lida e treinada depois né? para eu entender mais do assunto e sinceramente essa parte defensiva agrícolas é uma das que tem mais dificuldades mas assim eles te orientaram na vamos dizer na avaliação de inseticida certo? eles te falaram para você qual que era o índice que você tinha que entrar com alguma aplicação que dano naquela lagarta ou que a hipersilégia ia causar na cultura? não essa parte não eu simplesmente fazia o pão de batida né? estava com outros lagartos de espécie que estavam caindo depois levava para ele ele dava uma avaliada lá ele anotava no caderninho dele só isso não entendi só uma assim para te ajudar tem um aplicativo da Amalva ele identifica as lagartas tem doenças também acho que pode auxiliar às vezes no campo entendeu? o aplicativo você baixa no celular se tiver dúvida com uma lagarta ele vai te dar a foto da longitude de naudela de cima do perfil de lado então às vezes fica até legal para você estar identificando entendeu? o aplicativo acho que é gratuito você consegue baixar no celular qual é o nome dele? Adama Alva pega um papel aqui primeiro quando eu comecei eu usei muito ele então me ajudava bastante entendeu? algumas lagartas você pega o complexo de Spodopter tem uma semelhança com os mióides ele dando bem no início então esse aplicativo tem os instans então você consegue identificar desde o início até um pouco mais avançado aí vi que você comentou também das dificuldades que você teve durante o estádio você ficou na fazenda morando na fazenda fazendo estádio ou você deslocava para sua casa todo dia? foi na fazenda a fazenda ela fica no município de Silvânia e eu moro em Lusiânia fiquei na fazenda internet de fazenda não é das melhores né e também eu não podia tipo assim fazendo estádio mesmo que eu tenha que tentar consolidar as duas coisas eu não posso deixar de ficar indo para o campo né se eu tivesse tomado essa decisão de ficar só dentro do alojamento assistindo 100% das aulas nem teria oportunidade de trabalhar lá como eu estou tendo agora né entendi não é perfeito eu vi também que você comentou que a fazenda não me permitiu que você manuseasse os tratores os implementos agrícolas porque você não tinha carteira né isso né nessa época eu tinha dado a entrada nela na carteira embora eu já saia dirigir eu dirijo desde mais novo mas eles não me permitiam é tem fazenda que permite aqui então na região que eu estou praticamente você for fazer o estágio você souber operar um trator eles vão te colocar isso no trator o dia inteiro você ficar gradeando jogando adubo serviço que vai dias fazendo o pessoal entra com adubação aqui de nitrogênio vai semanas então aqui o pessoal fazendo até as vezes gostam né então se a pessoa não precisa nem ter carteira mas tem experiência andou um pouquinho lá mostrou que consegue e se coloca né quando eu fiz o estágio eu tive essa oportunidade então aprendi muito eu acho que é bem válido né então você está fazendo o que está fazendo carteira já tem carteira fica até legal as vezes você está no tempinho de intervalo lá na sua folga mostra conhecimento mostra interesse vai lá pede para o operador como que funciona me ensina você não vai trabalhar às vezes com isso mas é sempre bom saber né ah você está em uma empresa aconteceu alguma coisa o operador não está precisa fazer um prantio eu trabalho em pesquisa então as vezes você faz um prantio de última hora você fala não eu sei fazer então as vezes é legal você consegue ser um profissional vamos dizer consegue não vai saber tudo 100% mas você vai falar eu consigo auxiliar aqui eu acho que eu consigo fazer essa atividade acho que essa parte bacana você mostrar as vezes interesse entendeu já dá uma diferenciada no mercado de trabalho né isso e sobre isso nas fazendas próximas a essa todas elas deixavam a azeita de fazenda aconteceu de algum acidente então ela estava correta né correto às vezes cobrar carteira isso é correto mas no mais é isso muito parabéns pela apresentação pelo estágio depois eu passo para o professor algumas anotações aqui mas é coisa simples parabéns viu obrigado que agradeço a todos vocês por tirar um momento para avaliar o meu minha defesa Gabriel então eu tinha uma situação que eu fui olhar a tua apresentação e eu vi que eu não sei você tinha uma fotografia que você colocou o nome científico da coxonilha só que a foto ela não estava mostrando acho que eu não estava a foto e você colocou de novo o nome ali e eu por exemplo uma coisa é o que eu gostaria de ver às vezes lá a olho nu eu vi a coxonilha na raiz mas a foto não estava mostrando a coxonilha eu te transformei na legenda e coloquei que era nódulo nódulo de soja e era isso que eu estava vendo tomar cuidado com isso com as coisas que você está vendo mas a foto está mostrando você dizer que tem coxonilha você tem que ver o Luciano tem que ver a Ana tem que ver eu tenho que ver qualquer pessoa sua mãe vai ver e ela vai concordar tem um certo e eu na foto não me pareceu isso pelo ângulo pelo zoom às vezes a gente tira a foto a gente quer muito que ela apareça mas eu não não vi e eu vi que na apresentação você voltou e colocou lá a presença de Disney Copos criptos mas eu não concordo porque eu não estou vendo talvez se você desse um zoom uma foto de melhor qualidade ela aparecesse ou lá na hora ela tivesse mesmo para mim o que ela está mostrando é só os modos de coxonilha está muito incipiente entendeu eu acho que eu consigo dar um só um momento que eu encontro mais assim sim se desse um se quiser muito esforço talvez ele até apareça mas nesse do jeito que está não estou vendo é verdade que na hora que eu olhei a foto até li de novo a legenda porque eu achei que ele estava falando sobre a fixação biológica de nitrogênio alguma coisa assim é e na verdade não é na correção Gabriel eu não estou vendo aí a coxonilha na raiz onde está a coxonilha entendeu tem que mostrar mostrar a foto e matar o pau mostrar a cobra e mostrar o pau sabe então as coisas os sintomas por exemplo de todas as outras coisas que você apresentou eu até concordei eu só melhorei coloquei uma questão dos temas mais técnicos eu gostei muito de uma foto que você tirou de um apotesto pô vou ter um apotesto de esclerotinha pô isso daí o cara é observador isso ganhou pontos comigo quando eu vi que você tirou foto disso e todas essas fotos são fotos suas são fotos que não foram usadas na internet deu para perceber que você não pegou de nenhum lugar então eu só queria que você prestasse atenção muito nisso às vezes a gente quer muito que apareça algo mas ela não está ali infelizmente não está e se não está eu vou excluir ou vou colocar outro nome do que a foto estava apresentando que foi o que eu fiz lá no seu trabalho escrito eu coloquei e coloquei que era modulação etc sensação biológica etc mas aí eu vi que na tua apresentação você voltou a isso falei não vou deixar passar em branco esse veja essas questões que o Luciano falou livros de bolso também pockets tem vários livros gratuitos de padrões a Ana estava falando para vocês existem vários padrões de doenças alguns desses padrões eles às vezes eles você tem uma mesma doença que pode ter mais de um tipo de padrão quando você faz um trabalho de campo você se o que te sustenta são esses padrões que vocês vão encontrar para a soja do milho que você vai chegar esse aqui é cerco escorioso é ferrugem é mancha alvo mas sempre tomar muito cuidado ou seja se você for trabalhar com soja você tem que se especializar sempre uma vez por ano ou estiver trabalhando no período de sábado para estudar esses livros esses padrões mas saber que isso é um padrão que você pode errar você precisa ter cautela para esses processos de diagnose de campo por exemplo de maneira alguma as podridões radiculares podridões de colo eu vou ser muito assertivo eu sempre vou ter muita cautela para dizer que é uma mancha por exemplo esclerotina esclerotior um mofo branco ou a podridão de esclerose ainda é fácil que tem lá um sinal que é o escleródeo preso na estrutura mas a podridão difusário ela tem uma variação muito grande a podridão carvão de macrofomina faseulina as próprias bacterioses que causam murchas vasculares nas plantas de verticínio em várias culturas então você precisa ter muito cuidado tem muitas plantas essa foto que está aí no slide esse escurecimento do tecido muitos patógenos podem causar esses padrões tá então vocês tem que tomar um certo cuidado e ainda falando sobre o que o Luciano colocou sobre essa história de ah eu tive dificuldade sobre ingrediente ativo então entenda para você fazer uma aplicação tanto de uma praga vamos seguir para praga e doença existe um nível de dano nível de dano de praga e existe uma uma determinada quantidade de severidade desses patógenos que você achou e isso vai ajudar você na tomada de decisão além de questões climáticas enfim tem uma série de coisas que você precisa estudar se você não entende então vamos pegar um capítulo se você quiser o professor dá um capítulo para você ler se aprimorar mas onde que eu quero chegar esses dias chegou um material o produtor me pediu eu identifiquei a doença e falei para ele qual que era o produto para ele poder aplicar e eu senti dificuldade para ele poder fazer uma cauda para você fazer uma cauda e pulverizar você precisa de informações da boca vamos imaginar que você definiu qual é o produto você sabe que triazóides topilinas carboxamidas ou mancozeb que seria o multissítio seriam os principais grupos químicos que você tem aí no portfólio para controle e eu coloquei algumas dessas informações no seu relatório eu estou fazendo um vídeo agora que é basicamente que casa com isso que para você poder fazer essa recomendação você precisa de informações da bula como volume de cauda isso tem a ver para a cultura então o volume tem a ver com superfície que a planta tem o volume de cauda de uma planta como o algodão que o Luciano trabalha é diferente do volume de cauda para uma planta de menor porte como soja o feijão que tem um volume que você precisa colocar cobrir a planta com um algodão de cida então você precisa de volume de cauda você precisa aprender você precisa das informações da dosagem recomendada e você precisa saber o pulverizador qual é o tamanho desse pulverizador é um pulverizador por exemplo pulverizador de costa de dois litros ou aquele tatorizado de duzentos mil litros tudo isso serve para você contar para você somar e aí eu vou mostrar numa planilha de excel e eu vou mandar para você como calcular e você recomendar vou imaginar você achou a lagarta X então você vai lá coloca sabe que qual é os grupos de moléculas químicas recomendadas para controle dessa lagarta e aí lá você vai pegar a bula desse produto vai pegar essas informações que eu acabei de dizer na bula você vai encontrar o volume de cauda a dosagem e o volume de pulverização eu não sou especialista em insetos eu vou falar para doenças e aí você vai tirar essa dúvida pelo menos para recomendar então você chega lá já imaginou você chegou na propriedade ele fala de um produto você coloca a planilha e já sabe de qual é salteado qual é o você sabe que o pulverizador é de duzentos mil litros vai aplicar o Fox que você disse aí você pega a bula do Fox e faz a revolução recomendação para ele usando essa planilha que eu vou deixar para você vou fazer o vídeo e vou depois mas no vídeo você pode baixar e depois fazer esse mesmo exercício para todos os outros produtos vai funcionar tanto para a herbicida como para a inseticida quanto para a quantidade que você tem que pôr do produto ali que você vai tirar para pôr lá no tanque com a água isso sem considerar adjuvantes e aí você resolve essa questão pelo menos de você fazer a cauda e você recomendar porque a vida inteira eu estou com 46 anos e desde quando eu me informei as pessoas vêm me perguntando são duas coisas pegam uma planta velha podre que está lá no fundo de quintal uma planta daninha qualquer que as pessoas veem para que doença que é essa aqui primeiro e a segunda é como que se faz para controlar porque eles acham que para tudo tem veneno para tudo tem um fungicida para poder controlar e aí você sabe eu por exemplo para uma dona de casa eu falo uma coisa um produtor rural eu falo outra então você tem produtos com um enfoque mais profissional um produtor rural e um enfoque mais para você uma dona de casa não vai saber se proteger você vai recomendar um produto que de repente vai intoxicar vai matar a família de repente você vai ser preso por causa disso você precisa estar do lado a pessoa não sabe fazer precisa dar recomendação tanto do técnico esses dias eu procurei será se o técnico agrícola ele pode recomendar um produto de vida sanitária e diz que pode mas eu fico muito preocupado tanto quanto o agrônomo o técnico ele tem três anos de curso estuda muito pouco tem essa atribuição profissional mas será se ele está preparado para profissionalmente recomendar um produtor comercial se eu tenho dúvida até com relação à atribuição profissional de um agrônomo que deveria saber quem dirá por um técnico que é um grande gargalo um grande problema da nossa agricultura não é o problema em si da molécula do agrotóxico é saber utilizar essa molécula né se a gente não morre de quer dizer você tem lá às vezes eu faço uma analogia com os medicamentos que nós temos as rosagens que a gente utiliza e ministra para tratar as nossas moléculas então se a gente não sabe direito sobre as rosagens os volumes a forma de aplicação o alvo atingir o alvo que é o que exige a questão fitossanitária que tipo de contribuição profissional eu estou falando então é preciso a gente eu você sempre as coisas vão mudar agora com essa história de drone é com essa história de agricultura 4.0 e com essas a Ana falou hoje um negócio que me chamou me martelou a cabeça sobre você ver mais inovação sobre o surgimento de moléculas biológicas do que moléculas químicas as moléculas químicas estão andando em círculos sempre a mesma coisa só misturas diferentes e os biológicos tem diferentes grupos com mecanismos de ação de ação diferentes com com possibilidades ampliando o leque de possibilidades de controle que eu posso lá casar com moléculas químicas mas enfim chega de falar mas depois eu vou passar esse vídeo eu quero que você assista esse vídeo e aprenda fazer pelo menos essa recomendação de cauda nessa planilha ou de mim você procura na internet também vai ter outros que é extremamente importante pegar os dados da boa considerando que você escolheu uma molécula química um fugicida que ele vai falar descrito para controle do miúdio você vai descobrir lá se colocar no agrofit você vai lá peronóspora manchúrica vai aparecer todas as possibilidades de fungicidas que é somente esses fungicidas que são recomendados para a cultura da soja que você pode utilizar esse é o pensamento que você tem que ter é claro que você vai ter coisas no campo de usar um fungicida recomendado para o miúdio do girassol considerando que não tem um fungicida recomendado para o miúdio de girassol então meio que você ajusta isso acontece agora sobre a questão legal isso é ilegal recomendar um produto que não esteja registrado para a cultura tecnicamente falando eu falo para você que é um técnico agrícola como falo que é um agrônomo também você não vai fazer um receituário agronômico colocando um produto que não é registrado isso é um problema bom certinho então vamos para a próxima etapa Gabriel quer fazer mais algum comentário não quero só agradecer mesmo tanto o senhor por ter tirado um tempo do senhor tempo precioso que o seu veículo é muito corrido para me ajudar também os avaliadores muito obrigado tirar o tempo de vocês para avaliar minha banca é só isso tá bom Luciano quer falar mais alguma coisa? não tranquilo e Ana quer falar mais alguma coisa? tranquilo só agradecer mesmo por você ter me chamado para participar da banca e Gabriel eu vou te mandar junto com a correção esses livros de bolso que o Milton falou tem aqui da soja de pragas e doenças que eu acho que vai te ajudar também na identificação aí nesse nesse processo seu aí é só isso mesmo então Ana eu mandei os dois documentos como o outro precisa o segundo documento eu já coloquei a minha assinatura peço que você coloque a tua assinatura eu vou mandar para o Luciano poder adicionar o documento tá vou assinar aqui e aí eu já tá então antes mesmo sem quebrando o protocolo Ana e Luciano vocês estão de acordo vocês aprovam o relatório de estágio do Gabriel aprova por mim aprovado por mim também então Gabriel a gente não vai preencher os documentos agora tá e o você já me mandou alguns documentos alguns outros documentos preliminares eu vou imprimir esses que o Luciano e que a Ana vão enviar para mim e aí eu vou encaminhar lá para para ainda hoje né lá para para a portaria né que é para onde para a gente pegar tá bom tá bom muito obrigado é só mais uma coisa vocês vão tirar um print dessa imagem que eu postar no Instagram ah isso pode ser então você deixa desabilitado a apresentação vai ficar maior pode e aí tira a foto e aí depois você pode marcar o a foto a foto